Vamos ver agora, quando vocês estão aí se curando, o Yuri está lá pegando a arma dele, está tudo naquela tranquilidade, aquela paz após enfrentar muitos... Ah, Caio, quanto tempo a gente ficou surdo? É, uma hora. Nossa senhora. Vocês podem, se quiserem, pararem, para de tempo. Mas... Eu estou praticamente sem magia aqui. Zandaluri, como você tem terreno favorito Dungeons, você fica de olho nesse chão aí e você vê o chão se mexendo, sabe? Como se tivesse alguma coisa andando sobre o chão, você percebe que tem alguma coisa, e você não está surpresa. Eu posso atirar? Pois é. Você pode. Assim que a gente rolar a iniciativa de novo, aparentemente. Exato. É uma coisa invisível? É uma coisa invisível. Fuck. Eu estou lá na frente, pegando feliz a Ultron Yanks. E a gente continua surdo, né? Acho que sim. Por um bom tempo. Agora a iniciativa é baixo. Bem, Zandaluri, o que você viu? O que você viu? Isso é um déjà vu, talvez. O que você viu, exatamente? A ninja de novo. A ninja de novo. A ninja de novo. Ah, maluco. Não vou, a gente vai acabar virando a amiga desse jeito. Vai ser que nem Deadpool e o Bob. Mariana, mandaram essa imagem aqui lá no chat, falando que é você em real life. Ah, falta o Yuri rolar a iniciativa só, eu acho. Vamos lá. Eu nem sei se você ouviu o que aconteceu. Pra quê? Ele se esconder? Beleza. A primeira agida dessa vez é a ninja. Olha só que maravilha. Então, ela basicamente aparece pra vocês. E se vocês usarem a imagem dela, ela tem umas shurikens pegando fogo aí, tá vendo? Uhum. Ela basicamente atira essas shurikens. Dessa vez é o Zandaluri. Porque da outra vez ela está se descobrindo um pouquinho. Eu te acerto, Zandaluri. Eu te causo 12 de dano. E rola reflexos pra mim. Peraí. Peraí, deixa eu tirar os 12. Beleza. Então ela joga uma shurikens de fogo em você. Pega em você. Ela queima assim. Mas você consegue não pegar fogo, sabe? Passa a mão na frente e não pega fogo. Sua vez, Yuri. Tá. Ela é uma ninja, né? Ela surgiu do nada. Isso. Ela pode desaparecer do nada. Eu vou gastar meu arcane bound. Gluterdash, não. Bles ainda tá contando? Ainda tá. Das horas bastante. Isso foi um ataque surpresa? Tipo, a gente... Nossa, o pessoal rolou muito mal nesse tipo. PQP. Desculpa, desculpa. Desculpa. É só a samuagem esse turno. É a Zandaluri. É só a Zandaluri percebeu ela. Só a Zandaluri. Peraí, só tô ajeitando umas coisas aqui. Ou são fogos. É. É aqui do lado. O pessoal tá fazendo São João Eterno aqui nessa porra. É, eu só tenho direito a um tiro, né? Isso. Dá aquele tiro de novo. Olha, foi um bom tiro. Foi um bom tiro. Pegou. 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 Pegou em cima. Ah, tem mais quatro. Vinte. Tem mais cinco, né? Mais cinco. Pegou muito mais do que em cima. E PÁ! E ela tá batendo com o TAPES. TAPES que entra, inclusive. Entrou. Foi 15 de dano. Agora rolou o turno. Agora é a vez dela de novo. Bem, agora que você não está mais surpresa, ela vai atacar outra pessoa. Ela vai atacar o Iori. Não! Eu tava surpresa. Não, você tava porque você não tinha agido ainda. Você ainda tava surpresa. Ah, tá. Eu tô indo, tipo, abaixando pra pegar o machado. Olhando pra ela assim. Vai! Beleza. Ela, basicamente, faz um Flirt of Shurikens. Nossa, vai der. E ela tira três Shurikens de fogo em você. Igual aquelas. Se a CA é quanto, atualmente? Ah, finge que não existe. Vai comer de novo? Minha CA deve ser dez, sei lá. Doze. É que eu tinha saído. Você não tá surdo, mas tá cego, né? Você é 11. Não, eu... Nossa senhora. Sabia que tu não tava aqui. Trinta e sete de dano. Eu? Nossa, isso doeu. E rola fortitude pra mim três vezes. Rola reflex pra mim três vezes. Nossa, Caio. Vamo lá, eu acho que eu tô pegando fogo. Três vezes? Ah, vamo lá. É que foi um trânsito de quem? Que pariu! Porra! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Não, eu não! É o treinamento da cozinha. É o óleo fervente, cara. Esse elfo não pega fogo, cara. Trinta e três Shurikens de você, ela jogou, voou, você tomou o dano de fogo, uff, uff, uff. Mas, tipo, não pegou fogo nenhuma delas. Eu queria dizer que o velhinho treinou ele com o Rashif e tanto tempo curar. Eu, tipo, eu esqueço completamente do phoenix, foda-se o phoenix, eu vou lá pra trás e glitter dust nela, tipo, soma-me. Aliás, não soma-me. Não soma-me! Eu vou lá pra trás. Aqui... Lá, lá é no fundo mesmo. E eu taco... E eu taco... E eu taco o phoenix e... E eu zerei meu arcane coisas, provavelmente. Tu joga um Tron X nela? Não, Tron X não, glitter dust. Ah, tá. Ah, então... Desceu 21. Então, você basicamente joga novamente... Purpurina. Ah, beleza. Eu fiquei cego. Ufa! E não posso ter resívio, porque você tá cheio de purpurina em cima de mim. Hum... Essa não foi demais. Sua vez, Vaynerd. Então tem uma ninja tentando limpar os olhos, assim. Cara, eu quero muito... Olha lá. Você quer muito o que eu queria. Eu quero muito que o phoenix use a magia de fazer ela risada, cara. Eu não tenho mais! Já gastei isso no scroll e a magia que eu tinha preparado. Ah, então tá. Isso aqui me causa um belo dano nela. Foi quanto? Ah, eu passei a 26, né? Ah. Então você chega aí e faz um puta corte no peito da ninja. Foi muito bom. Espectro, sua vez. Hum... Ele vai ali na porta. Iori, você tá bem? O quê? Tá o gato chamuscado ali. É... Isso aí faz bem pra alma, cara. Não sei o que eu faço com ela. É, acho que você primeiro toma 5 de dano pra dar o dano do Iori. Eu acho que ele cancelou de todo mundo. O Zandaluri também tomou dano? O Iori tomou muito dano, cara. O Iori tomou muito dano, cara. O Iori tomou... Não, a Zandaluri... Ela tinha tomado o... Também Shuriken. Na ideia. Um turno de surpresa. Tá. Então cura sim com os Zandaluri. Cura sim com... Acabei de curar a gente. Acabei de limpar essa porra. Vocês já batizaram tudo de novo? Beleza. Então você basicamente sofre um pouco. Sente a dor deles indo pra você. Eu aproximo o público do Zandaluri. Eu vou achar tanto de sofrer, cara. Tirar essa área dessa manhã. Não é ele que tá tentando pegar, amigo? É verdade. Beleza. Não passei no save, gente. Então eu tenho menos 2 ACA durante 8 turnos. Você olha feio pra ela. Ela sente a sua presença em volta dela. E se sente um pouco perturbada. Em relação a isso. Zandaluri. Vai ter flecha essa mulher. Chega. Não. Por que que eu vou dar um passo? Tá bom. Tira então. Vem aqui só pra... Não sei se vai ter cover. Beleza. Pode atirar aí. Não tem cover nenhum. Se tira essa nenhuma penalidade. Então tá metralhando a ninja cega. Nossa, dói! É inimigo favorito ninjas. Também. Não é o mano. É ninja, né? Cara, foi muito dano. Porém, as caixas pegaram em cheio da ninja. Ela tá muito machucada. Tipo... Eu não gritei porque tá doendo, mas... Na minha cabeça eu tô te dando muito obrigado, Zandaluri. Beleza. Eu não tô! A ninja continua cega, mas vai tentar te atacar do mesmo jeito que o veneno. Ela vai tentar atacar com a daga dela. Ela joga... Não joga a shuriken. Ela pega essa daga, se tornando a mão e te ataca. Você percebe quando ela faz isso? A daga, enquanto ela tá chitmovendo, ela começa a ficar pingando de veneno, sabe? De nada. Ela tava completamente... Completamente seca. E de repente... Tchuuu... Eu tô escorrendo o veneno dela. Veneno roxo. Acho que ela tá cega, não tá? Ela tá. Veneno roxo? Que nem o ogro roxo? Tô de olho. Eu acho que é roxo que aparece essa porra. Ó... Eu acertei dois ataques. São dois ataques. Eu acertei o primeiro. O segundo eu errei. Eu tenho que ver a questão da... Da cegueira. É... 50 pra baixo, eu acerto. Acertei. Drogue. É... Então... Eu causei oito de dano. E rola fortitude pra mim. Oi! Você deu dois ataques ou um só? Que eu acertei, sim. Um. E... Fortitude? Isso. Drogue. 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 Fortitude. Drogue. Beleza. Cara, ela te corta assim. Tipo, faz um corte no seu braço. Na parte da protegida da sua roupa. E aquele veneno roxo começa a entrar pelo corte que ela fez. E o braço começa a ficar mais fraco. Se sente mais fataco. Você tomou um de dano de fortitude. Um de dano de construção. Sua vez, Iori. Tipo... Eu venho devagarzinho. Se o meu ST é... Espectro! Da uma puxada nele. Espectro! Espectro! Olha pra mim! Espectro! Tô saindo pra ele tá me ouvindo porque eu não tô me ouvindo. Você não sabe gente assurda não, né? Ah, então. Faz alguma coisa ou só faz isso? Não, eu tô pedindo ajuda. Beleza. Vem, nerd. Sua vez. Rola a fortitude, por favor. Nem pra eu poder rolar no final. Deixa eu marcar que você tá envenenado aqui. Senão eu vou acabar esquecendo. Beleza. Você, novamente, tomou 3 de dano de construção. Então o veneno vai entrando no seu braço e vai ficando cada vez mais roxo assim. Suas veias tão visíveis pra caramba. Que nojo! Beleza, eu dou um passo pra cá. E ela ataca essa mulher. Nossa! Cara, quantos vídeos a gente tirou hoje? A não ser que ela tenha uma pernidade muito feia, eu não vou perder. Mas ela tá cega e tá sem uma dura. É possível. Ela tá cega. Ela perde a destreza do CA e toma menos 2. É. Então ela tá com, tipo, sem destreza e a menos 4 do CA. Você acertou ela. Parabéns. Você deu 30 de dano. Dá um passo pra trás, assim. Tipo, velhinho falando na sua cabeça, pelas honras do samurai. E eu falo pra ele, ô caralho! Aí você... Isso aqui é assassinado mesmo, amigo. Você pega a espada, vai na frente dela, você vê aquele velho... Goku e Gohan enfrentando o céu. E faz um golpe, o braço pra cima, assim... Vá! A cabeça dela rola. Cara, se eu uso um negócio de Dragon Ball, você desonra toda a minha linhagem com isso. Desonra pra minha família, desonra pra minha vaca. Beleza, a luta acabou, mas o VaynerGang terminou. Spectro? Eu tô puxando sua roupa, Spectro. É, e você me levou junto. Eu quero fazer um teste de heal nele pra dar bônus pra ele sair desse poison. Beleza, manda bala. Eu tenho heal, espero que eu tenha heal. O DC é igual ao DC do Veneno mesmo, né? Putz, deve ser alto. Eu acho que é. Não, você não ajudou ele. Caralho. O que ela vai falar? So sorry. Pode fazer alguma coisa pra ele? Eu posso dar heal também, eu tenho? Então pode rolar heal. Ou eu posso dar... Você pode ajudar o Spectro se você quiser. Você tem que falar, é mais fácil o gol. Deixa eu perguntar, das minhas magias. Eu não sei onde eu anotei esta porra. Eu acho que em lugar nenhum. Eu não preparei magia. Não está aqui anotado nada. No máximo eu ia ter healing mesmo. Bom, eu vou ajudar ele com o heal normal. Talvez, então rola o heal. Você só tem mais dois e eu olho pra ele e falo... Então, então, Max. Ah, curei cinco. Curei cinco de vida todo mundo. Beleza. Ioni, você tem algo pra você fazer? Ou só olhar o Max e afinar? Eu posso deixar ele invisível, se ninguém ver a desgraça dele. Beleza. Você consegue fazer um rol de heal pra ajudar ele? Acho que ele não tem heal. Não tem. Não. Olha a cara dele. Você confiaria? Não. Não. Beleza. Vaynerd, pode rolar fortitude de novo? Lembra que sem finalidade. Ele está anotado na ficha, viu? É, eu estou colocando o dano no... Uhum. Beleza. Deve estar fazendo o trabalho dela. Uhum. Beleza. Não. Esse é o terceiro teste. Esse é um seis no total. Dois de penalidade fortitude. Espectro. Eu vou fazer mais um cara. Eu não posso fazer nada? Você pode. O que você vai fazer? Você vai tentar se curar também? Delay poison, porra! Isso ajuda, cara. Beleza. E tipo, você não sofre mais... Acaba o veneno. É, delay poison só vai durar algumas horas, tá? Então, mas até lá, acabou. Acabou, veneno. A penalidade que você tem, ainda tem. Ela não some. Só não tem coisa mais fofa. Ô, Max. Deixa eu te dar uma dica. Usa isso no começo do dia. E aí nenhuma poison te afeta. Ah, mas o delay poison não era pra ser em mim. Eu tava esperando que algum de vocês fossem envenenados. Tem isso também. Pode ser outra pessoa. Não. Se eu pegasse o Iori, cara... Nossa, eu nem saí disso aí nunca. Se bem que com aqueles testes de reflexo, não sei não, hein. E esse foi o meu último de channel energy. Eu acho que a coeta anota a porta, né? Olha... Beleza. Agora que você tá mais tranquilo, não vai ter problema nenhum em cima de vocês, eu espero, vocês podem olhar o loot da galera. Eu vou continuar olhando pra ver se alguma coisa se move. Ah, sim. É sábio. É sábio da sua parte. Ninjas são perigosos. Se você já se morou aí ou foi um... Colei. Quanto de vida tá faltando pra você recuperar tudo? Ahhhh... Doze. E eu tô procurando mesmo? Tô procurando a... Onde tá? Tô procurando mais dez aí. Valeu. Ó, a monge tem com ela. E eu tô fazendo um sinalzinho de coração pra vocês, porque eu não consigo falar. Ahhhh... Duas... Uma poção de Shoot of Faith. Uma dose de Black Lotus Extract, com veneno. E uma dose de Buffer Blade. É uma só porque eu já usei. Eu usei em vocês, né? Isso era os monjos. Isso era a ninja. Ah, tá. E ela também tem uma Cloak of Resistance mais um. Uma Deadly Kiss, que é uma adaga mágica mais um. Já mostro pra vocês o que ela faz. Tem seis shurikens aí, de Earthfire shurikens. Só shurikens. Mas um framebusting shurikens. Que ela tá usando vocês. Ela tem um... Ah... Blowgun, né? Um... Isarabatana. Isarabatana, é isso. Ela tem os... Suzoku of the Night Wind. E Masterwork Thief's Tools. Ahhhh... Tô pegando a Steve Tools Master Orc pra mim. Beleza. Inspiando mais umas flechas nela. Uhum. Suzoku of the Night Wind. É um kimono de ninja mesmo. Doggy. Você não sabe se é doggy. É... Basicamente é uma roupa. Roupa mesmo. Que nem nada demais. Mas consegue mais dois de armadura. Mesmo uma roupa. E mais cinco de bônus em stealth. Cara, eu acho que eu vou pegar isso pra mim. Teoricamente é uma roupa que eu posso usar. Da armadura. Não comba com medo de armor, tá? Ah, eu não uso mesmo. E se você tiver iluminação que não seja... Daylight? Menor que daylight. Você pode usar invisibilidade... Hã? 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 Uma vez por dia. Com essa kimono. Se tiver em duas, pelo menos que não seja... Dying Light ou Darkness. Hã? Foi feito pra você essa daí, Paulo. É pra eu fugir mesmo, né? Ó, Kaya. Tem uma varinha de Cure Madrid 1. Tá me curando aqui. Beleza. A Earthfire Shuriken é essa coisa aqui. É basicamente uma mais um Forming Bushing Shuriken. Se acertar o Kaya, tem que fazer um save de reflexo pra pegar fogo. Tem seis delas. E tem a Deadly Kiss. Que é uma adaga mais um. Hã? Feita de metal azul aí, né? E se você tiver poção nas suas posses, você pode, como a Swift Checker, automaticamente... Poção ou veneno? Veneno. Poison, isso. Veneno. Poisson. Na sua... Na sua... Na sua... Na sua posse. Com uma Swift Checker, você simplesmente consegue aplicar isso na sua lâmina. Interessante. Que bom que só o... O Spectro sabe o que tá acontecendo, né? Tipo, quem tá identificando o item é o Iori. Eu e as Andalus não tô ouvindo merda nenhuma. É, bem isso mesmo. Ele tá identificando e você tá ouvindo, Spectro. Olha, eu posso usar a adaga. A menos que o Iori esteja fazendo... Não, eu tô feliz surdo lá e identificando o item. Tô de boa. E os monjinhos... Esses do Santarém tinham quatro deles, se não me engano. E os fronze Shadow Monk. Esses tem 15. Aí você vai lá e escolhe que eles tinham um voto de pobreza. Olha, cada um deles tinha duas Thunderstone. Uma foi usada, então tem uma menos. Então, sempre. Sete Thunderstone. Eles tinham, cada um deles, um Masterwork Spear. Um Brazos of Armor mais um. E um Ring of Protection mais um. Olha só, um pra cada um de nós. É, de certa forma. Eles tão falando que a gente é muito sem coração, cara. Que a gente invade a casa dos ninjas, abre a geladeira, mata a mulher e ainda rouba. É, mas eu tô me parando nessa parte. Não, o pessoal do chat falando que a gente é muito sem coração. Que a gente invadiu a casa dos ninjas, abriu a geladeira, matou a mulher e ainda saiu roubando todo mundo. Assista os nossos outros jogos pra ver o que é não ter coração. É verdade. Nesse jogo a gente ainda é gente fina. Tem que assistir o Hell's Vengeance, que eles são vilões literalmente. Eles tão lá matando as pessoas na cidadezinha. Cara... A gente não dá tão vilão. A gente nunca deixou um basilisco cego. Na verdade, deixar um basilisco cego é... Ah, mas era um odro, cara. Tava no sangue, você filho da puta. Ah, Caio... Deixa eu ver... Eu vou ali num cantinho e trocar de roupa. Beleza. Olha, eu aceito esse ring of protection, Ethan. Qual dos quatro? O que tiver menos sangue. Eu não tenho esses problemas, não. Eu não posso pegar o com mais sangue, que daí eu me lembro. Vou olhar e vou rir. Vai que esses caras tem alguma doença aí. Nossa, cara. Você viu todos os mortos sendo por aí que um escorpião? Você tá com medo disso aí? Caio, eu tô pegando um Braces of Armour e um Lingle Protection. Todo mundo tá pegando essa porra. Ai, então. Talvez eles estejam usando, porque eles não vão sentir se você tem armadura já. Se você não tem ajuda. Vai na cabeça o Braces of Armour, né? É. Hands ou wrist? Wrist. Gratiss. É uma pulseira mesmo, é uma bacelete. Beleza, eu fui lá trocar de roupa e botei o Ring of Protection também. Eu não sei como é que eu tô explicando o que essas coisas fazem pro pessoal, mas... Eu tô falando, bota no dedo. Ele faz uma mímica lá. Nossa, a mímica do bota no dedo e eles vão me matar, mas beleza. É. Ele faz a mímica do Power Rangers com o Mega Zord. E o outro é... Impróprio para menores e pressionado também. É, então. Só pode colocar o anel depois das 10, então. Eu tô fazendo na inocência, tá de boa. Eu tô mostrando pra eles o que eles tem que fazer. Eu taco o olho dele próprio enquanto ele faz esse gesto, porque eu não sei se ele pode estar vendo isso. Eu vou abrir pra vocês aqui essas quatro portas que elas são idênticas, tá gente? Então, só entrem aqui nas portas. Ele tem que as quatro portas abrem e pá. Aí, tipo, só eu do aquele pulpo que ninguém escutou, né? As coisas assim na verdade. Eu tiro de dentro do saco Elmo também, que a gente esqueceu que tava com a gente. Nossa, tem um Elmo, é verdade. Poderia ter ajudado. É, tipo, o Elmo que protege a gente. É, então. Poderia ter ajudado. Eu acho que ele tava escondido lá com medo dos ninjas. E dos Trolls. Covarde. Que nada. Pode ficar dormindo. Te garanto que foi ele que abriu as portas. Ah. Ô, com licença, meus senhores, com licença. Tem coisas parecerem chegadas naqueles... Ninguém tá ouvindo nada que ele tá falando, só o Spectrum. Ah. Ele tem telepatia. Eu acho que sim. Ele é um Pokémon, cara. Se ele subir em cima de vocês... Com esse formato, você acha que não é? Se ele subir em cima de vocês, ele é. Se ele subir na cabeça de vocês, ele tem telepatia com vocês. Cara, eu já sei. Ele sobe na minha cabeça e eu mando mensagens pras pessoas. Message. Não porque a gente não confia nas mensagens que você vai mandar. Ah. Se ele só me receber ou não, eu vou mandar. É tipo ligação de telemarketing, cara. Você não tem muita opção, percebe? Telefone sem frio. Ele me passa mensagem e eu passo pra vocês. Beleza. Nesses quartos aqui, que eu abri. Esses quartos aqui. Esses quartos aqui de baixo. Idênticas. Vocês estão vendo as salas? Não tem alguém aqui pra ver as salas. Então, basicamente, o que vocês estão vendo aqui? É mais um futon aqui pra os ninjas dormirem. Mais um daqueles idol, daquele deus dos ninjas aqui em cima. Um pote de água simples, né? Caio, isso não é um futon. Isso são dólares. São dólares? São dólares. Caralho. A gente tá rico. Me enganaram quando eu busquei ali. Eu procurei futon e fui isso aí. Pelo menos não pode aparecer o futa. E cada um deles... Eu acho que você acabou de se ver nossa fanbase, Mariana. Ou aumentar. E cada um deles tinha um corvo feito de jade, igual eles têm, sabe? Todos eles têm um corvo feito de jade que vale 50 gp. Então tem quatro corvos de jade que valem 50 gp. Um em cada um dos quartos. E tem essas vassalas que não abri. Intencionalmente. Bom, se eles dormem em câmeras de dólares, com certeza não tem voto de pobreza, pelo menos. A gente tá muito fodido, né? Eu tô praticamente sem magia nenhuma. Vocês estão bastante fodidos. É, eu tenho basicamente todas as minhas magias ainda, quase. Só que eu não tenho mais tino. Como eu não consigo falar pra vocês o que eu tenho, eu tô fazendo mimicas do que eu tenho. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Pra... Pra... Pra Kilda voltar nesse tempo também. Ela só sabia onde a gente tá. Ela vai achar a gente aqui embaixo perdida. É. Mas ela não vai conseguir ela se perder pra outra cor. Verdade também. Aí ela vai resolver a quest inteira. Resolve a quest inteira. Você não tava perguntando, cadê a Lydia? Nossa, cara. É a Kilda. A Kilda e a Lydia. Ok. Ela vai começar a reclamar que tá muito pesado. I'm sworn to carry your burdens. Beleza. O que vocês preferem fazer? Olha, a coisa sábia a se fazer é recuar. Quão sábio vocês são? A gente não só nem fazia. Eu sou 10 sábio. Eu escrevo papelzinho. Eu concordo. Vamos recuar. Eu falo que não. Eu faço freio de clique e não. Quero resgatar a Koya. Eu tô indo junto com a Mariana. É, vamos lá. Pra Koya. A Kilda volta de Minerva. Cara, a Kilda volta... Capacete. Capacete. Pode ser uma boa ideia. Vamos... Vamos esperar pelo menos a Kilda voltar. Tá. Vamos esperar lá em cima. Lá em baixo. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Aqui não tem mais nada, Koya. Tem essas duas salas que eu não abri pra vocês. Essa e essa aqui. Eu não abri elas. Eu escrevo ali tipo salas. Esperar. Eu escrevo o mestre não abriu elas intencionalmente. Fala pro capacete abrir. Eles querem abrir elas. Então o capacete vem até aqui. E abre essa porta aqui. E aí a gente espera aqui. Não, Max. É pro capacete abrir, porque se tiver uma armadilha aí ele tomar e você não. Seu stand back. Este quarto contém uma simples travessa de argila com água e de dólares. Seu único aceno para ostentação é uma tela envermizada, belamente mostrada, que exibe imagens de nuvens e montanhas pintadas em estilo fantasioso. E um milhão de dólares. Então, tipo, basicamente é um quarto de nuvens. Igual os anteriores, só que tem um grande... Uma tela, né, basicamente. Muito bonita, com desenhos e anhas e tudo mais aí. Yuri, você acha que esse negócio aí vale 200GP? O Futon? Não, é a do... esse negócio aí. Me fala um nome pra eu escrever. Tela. Tela invernizada, belamente ilustrada, que exibe imagens de nuvens e montanhas pintadas em um estilo fantástico. É o Black Red Screen, se você quiser o nome em inglês. Black Red Screen. Tela decorada. Fora isso, aí nesse local ainda tem mais coisa, gente, além desse negócio. Vocês dão uma olhada aí nessa sala, né? Vocês encontram uma zarabatana com detalhes em jade e lápis azul que vale 200GP. Não é uma arma, é uma obra de arte mesmo, sabe? E tem 150GP em moedas furadas, né? 50GP em moedas furadas. Ah, e tem uma carta, tem uma carta aí também. Tipo, é uma carta escrita em Scald, né? Acho que vocês são na Scald é onde você deve falar, pelo menos. Eu falo. E é uma carta assinada pelo Swim Blood Eagle, que é o Lenorm King aqui da cidade de Causgard, né? Dizendo que o portador dessa carta tem autoridade de comandar qualquer rascol, qualquer um dos soldados dele, em até duas minhas de Causgard por 12 horas. Ao usar essa carta. Basicamente uma carta de chamar os servos do Lenorm King pra te obedecerem. Cacete! Eu pego a carta e entrego ela pro espectro e digo o que tá escrito, né? Tem o que? É, basicamente uma carta escrita pelo Swim Blood Eagle, né? O rei aqui de Causgard, dizendo que o portador dessa carta tem autoridade de convocar todos os rascol, todos os soldados dele, né? Soldados intelectuais dele, num raio de duas minhas de Causgard por 12 horas pra situações emergenciais, basicamente, pra obedecer a pessoa. Basicamente uma carta de convocar um exército. Não é mágica, é uma carta mental. Ai, o que que eu faço com isso? E que alguém tem Knowledge o que? Esse alguém tem... Linguistic, na verdade. Sim, eu tenho. Rola! Fael, você pega essa carta pra dar uma olhada aí, tá na cara que é falsificada. Tá muito na cara que é falsificada. Eu faço uma trollface e mando uma mensagem, é fake. Eu não entendi a trollface, achei que você ia falar que ela é verdadeira. Entendam da maneira como vocês quiserem. O espectro escuta, tá? Você não precisa mandar uma mensagem pra ele. Tá, então eu falo na minha voz que eu não tô escutando. É fake! Aquela vai achar a gente só nos gritos que a gente tá dando pra tentar se comunicar. Com certeza. Vamos lá, vem. Quatro aposentos iguais, igual a quatro monks. Um aposento com uma carta fake igual a uma ninja. Eu acho que eu vou sacar o meu arco enquanto eu aponto pra porta. E espero o capacete com asas abrir essa porcaria. Ele vai, coloca a boquinha na maçaneta assim e começa a abrir. O ammo entra assim, olha bem em volta. Parece ser apenas um aposento de ninja, de monk, igual outros de cima. De repente, eu tô com o capacete de musiquem que ataque. Alguém quer entrar pra investigar melhor? Eu vou. Beleza. Eu viro assim e faço aquela cara tipo, vocês fiquem de olho assim, sabe? Bota os dois dedos assim e manda vigiar a porra da sala. Beleza. Zandaluri, como você tem conhecimento sobre como funcionam as dungeons, você sente uma corrente de ar saindo dessa parede aqui, que não deveria ter. Então, você vai mais perto, tenta tocar assim nela e você empurra e percebe que tem uma parede falsa aí. Antes de empurrar pra abrir, eu faço um sinal pras pessoas seguirem que eu achei alguma coisa. Eu dou uma corrida pra lá. Tudo claro. Basicamente, tem uma parede secreta aí. Eu olho pro Hergaval e faço uma cara tipo, o grande investigador você é. Ele fica cabisbaixo, sabe? Fica encolhido assim. Mano um capacete cabisbaixo, olha isso, mano. Ok. Alguém sabe abrir essa porcaria, eu falo pra mim mesmo e pro espectro. Eu faço uma contagem de três com os dedos e faço dois e um. Daí eu abro. As pessoas ficarem avisadas. E vocês passam pro outro lado. E vocês veem um longo corredor na frente de vocês. E uma porta aqui. Uma porta aqui, é verdade. Como, caralho? Ela tá trancada com alguma coisa ali pra esquisar do... Não, ela só tá fechada. Só tá fechada, só abri. Ah, puxa o ar com a ponta. Consigo abrir? Consegue. Vou fazer a mesma coisa. 3, 2, 1 e abre a porta. Eu não sei se eu queria ter visto isso. Eu não sei se eu queria ter visto isso. Eu não tô vendo nada. Tem um triângulo aqui. Um braseiro no canto da sala arde fracamente. Sua fumaça lembra o cheiro de carne queimada. Uma pequena cama com cabeceira esculpida na imagem de um demônio, de boca aberta, está contra a parede. Uma pequena mesa cheia de livros pergaminhos e um instirge empalhado à frente dela. Um círculo mágico foi desenhado no centro da sala com um giz. Papéis rasgados, restos antigos de comida e outros detritos estão espalhados pela sala, amontoados em cantos ou embaixo da cama ou da mesa. A gente achou um lugar onde sumonar aquelas abelhas? Quando vocês estão olhando aí, Vaynerd, você vê uma coisa saindo debaixo da cama. É um bicho papão. Está com uma mão? Credo, mano. É um mamão. Estou num minuto de travesseiro nas costas hoje. Flood of Arrows. Então, cara, você vê uma mão andando, sabe, uma mão humana mesmo, saindo debaixo da cama, em lembração de vocês. Eu atirei! Rola a iniciativa. Ninguém tá surpreso, viu, não tá entrando surpresa, todo mundo passou. Ah, não é exatamente, mas muito stealth. Ela deu um tchauzinho pra gente. Basicamente. Pelo menos o que ela falar, eu entendo. Pigo de sinais, né? Beleza, a primeira agir é a Zandaluri. Eu consigo ver ela daqui? Você tem visão pra ela? Não sei se você tem. Tem sim, tá de boa. Os átomos vêm aí. Os átomos vêm aí. O que eu nem sei. O dia tem que eu cadastrar a música de mim, cara, não tem isso aí mesmo. A mão é humana, ela conta? Não mais. Sério que a gente precisa de uma música de luta por uma mão. Olha o tamanho dessa mão, cara. 22 e 20 acertam? Provavelmente sim, porque ela tá fat-footed. Uma mão fat-footed. Acertou os três, então? Acertou os três. Tá. Eu não sei o que eu ia dizer, mas eu digo. Que dano de bosta, né? É. É porque ela não é humana. Beleza, só vez. Ah, espectro. Pô, o que eu vou fazer com essa mão? É uma sugestão? É uma sugestão? Não. Cara, o que que é? Tipo, isso é? Não de o que? É religião. Anatomia. Vamos ver se eu sei alguma coisa. Eu sei se isso é um dead. É um dead. É um dead. Tá, então o evil eye não funciona. Então o que que eu faço? Cura. Ah, mas eu atiro com o crossbow. Vai lá. Acho que errei. Você erra a mão, cara. Beleza. Errei a mão. Você errou a mão. Yori? Eu tô olhando pra ela assim, tipo... Será que isso serve como família? Deve ser bom pra possar aquele canto das costas que você não tá conseguindo. Acho que nunca fizeram estudos sobre essas coisas. Ah. Mata. Talvez tenha um bom motivo pra eles não terem feito essas coisas. Ó, um detalhe. Quando a Mariana atirou flechas nela, você estourou algumas bolhas de pus que ela tinha. E pfff. Saiu um monte de pus em volta dela. Numa área de pus. Saiu pfff. Que nojo. E eu. Tá, tipo... É... Eu falo... É toda de vocês. Ninguém ouve. Mas tudo bem. Eu falo feliz assim mesmo. Beleza a mão. E ela, tipo, pula no ar, cara. Pra te agarrar. Hã? Eu acho que ela gosta de você. Mas ela te erra. Eu não quero levar isso pra casa. Mas ela te erra. Suave aí, Zaynard. Eu vou dar um passo pra cá. E eu vou atirar nela com flechas. Manda bala. Deixa eu tirar essa bocha. Eu acho que eu tirei o crítico. Ai. É. Eu acho que doeu. Eu confirmei o crítico. Deixa eu ver aqui. Ixi, confirma fácil. Nossa. Nossa. Hã... Quanto é o dano disso aí? Hã... Pera aí. Você vai ter que tirar um monte de dano aqui. Que ele tá... Ele tá contando o meu Power Attack. Ah, tá. Power Attack não vale pra isso. Hã... Soma tudo e tira 18, tá? Beleza. Soma tudo e tira 18. Então é... Pera, se você tá contando Power Attack, talvez você tenha acertado primeiro também. Quem que acha que você acertou primeiro? Não, o meu Power Attack não conta no primeiro ataque. Ah, tá. Longe de dano, mais... 10 de dano, mais... Esse dano aí tira 18, né? Com isso aqui. E cara, explode pulse na sua direção. Mas você tá longe, você não foi a... Puf, puf. Zandaluri. Vou dar um passinho de ajuste ali pra trás. Pode tirar dessa porta, essa mão. Beleza, manda bala. Nossa. Pelo menos você deu um crítico. O primeiro você errou muito feio. O segundo você acertou muito bonito e derrubou a mão. Então... E ela explode em pulse. E cara, é uma mão, mano, cravada de flecha. Tudo que fizeram contra ela foi tirar flecha. Flecha, Bolt. Então é uma mão cheia de flecha, assim, travessando a mão. Dá uma parada de se mexer, assim. Cai pra trás, toda cavada de flecha, assim. Cai, é um knowledge o que? Pra saber quem diabos cria uma mão, assim. Por quê? É, religion. Religion. Knowledge stupidity. Vamos lá, religion... Knowledge agredible. Cara, isso aqui é um tipo de undead. É um undead que você faz com... Mas por quê? Você pode criar um esqueleto inteiro. Você pode criar um zumbi inteiro. Você pode criar uma mão. Às vezes não sobrou, ué. Ou, às vezes, você foi naquele... É... Não tem uma lei que corta uma mão de ladrão? As mãos e eu filmo elas depois, ué. É possível? Caraca. Ou então... Ou então, assim, tipo... Eles falam assim, eu preciso de ser os mortos-vivos. Só que eu não tenho dinheiro. Só tenho dinheiro pra quê? Pra isso, então tá bom. Então, quanto com o super morto-vivo? Mil PO. Eu tenho 100. O que você pode fazer? Mano. Tá bom, vai. Eu entendo, Alison. Tá. É... Alguém vai criar a mão? Isso não cabe como loot, né? Não. Eu vou dar uma olhada no que tem lá dentro. Com esse simulete em Sandy Point. Eu vou dar uma olhada no que tem lá dentro. E tal. O que é isso, cara? Beleza. Iori, você analisa aí. Eu vou usar o seu último roll. Isso aí é um roll pra fazer uma magia de Planar Alire. É um roll, desculpa. É um roll, não. É um círculo mágico, runas mágicas. Pra fazer uma magia de Planar Alire. Já foi usado? Tá incompleto, na verdade. Ah, bicho que sou aí. Como que eu completo? Não, completo essa porra não. Se ele completar, ele vira um pro favor. O quê? Você tem que fazer uns tefes aí, pra entender melhor. Ah, já sabe o que é que vem brotando essa porra aí? Enquanto você tá olhando aí, aqui em cima, tem alguns scrolls. Vocês encontram nesses scrolls aí. Um scroll de Planar Alire não completo, sabe? Tipo, mais ou menos terminado. E tem três scrolls de Círculo contra o Mal. É, o bagulho que tava empolgando não era bom. Ok. Basicamente, você fez essas magias pra prender as criaturas. Faz um círculo e porta no seu nome. Depois desse círculo aí, de sei lá o que que tem aqui, eu faço o sinal pras pessoas. Se elas quiserem voltar, eu volto. Talvez porque tem a Majora pra frente, a gente não vai dar conta de derrotar. Mas e a Koia? Tipo, eu tô falando sem linguagem de sinal, espero que alguém entenda. Mas, sei lá, como que eu imito uma velhinha? Eu tô escrevendo isso, na verdade. Eu não sei porque eu tô fazendo isso. Eu acho que deve ser porque é divertido, porque eu consigo tacar message. Mas, eu tô imitando uma velhinha com o Bengala. E fazendo o sinal de... Por quê? Grandma Tears. É, Grandma Tears. Sei lá, se eles tão com incapacidade de invocar esse tipo de coisa aqui... E a gente tá muito gasto e cansado, eu acho, pra continuar. Tem uma cama ali. Uma cama que eu preciso de um dragão, né? Preciso de um demônio. Preciso de passagem. Eu transformo isso numa bolinha de papel e taca na cara do Iori. Au! Então vocês querem retirar pra esperar a Kjeld, ou querem retirar... Voltar pra... Não, esperar a Kjeld pra ela não entrar sozinha depois, se a gente sair, se desencontrar. Vinte e um acerto, Iori. É. Pato. Pela bolinha de papel nessa cabeça. Mano, de novo! Eu me pergunto o que foi que eu fiz. Mas é uma coisa que eu falo, realmente a gente não sabe o que vai acontecer se continuar enrolando pra encontrar a Khoia. A gente já voltou uma vez, se a gente voltar a outra, pode ser que a gente perca a nossa chance de salvar ela. Eu não tinha ouvido, Té. Beleza. Beleza, o que vocês fazem, então? Eles vão voltar e esperar a Kjeld. A gente pode, pelo menos, esperar a Kjeld lá em cima, depois a gente desce. É. Pelo menos mais alguém pra tomar dano. Tá bom. É mais alguém pra eu tomar dano, né? É. Então vocês voltam aqui pro salão principal. Estão aqui, na grande escada, esperando a Kjeld chegar. Passa uma hora, vocês voltam a ouvir. A surdeia de vocês desaparece. Vocês estão completamente tranquilos em relação a isso. E mais um pouco depois, vocês veem a Kjeld chegando perto de vocês. Eu tô falando sério. Oé? Aqui não tem nada na nossa parte de backpack. A parte de backpack tá vazia, mas, tipo, tem itens no loot lá. Mas só não vai passar pro backpack. Aqui, ó, ela sobe as escadas aí, que são bastante grandes, né? Uma escadaria bastante enorme. Ela chega. Então, companheiros? O que fizeram lá dentro? Como estão? Conseguiram recuperar a velhinha? Ainda não. A minha surdeite passou. Passou. Passou uma hora, vocês vão ouvir no dengue de novo. Tá aqueles unidos no ouvido, sabe? Mas só... Tá bom. Na boa, se eu descer lá e tacarem outro negócio, você tá subindo de novo. Kjeld... Eu acho que elfo, como tem uma... Ah, né? Uma opção mais apurada, devia ter ficado mais tendo. Não, então, Kjeld, como é que tá o pessoal lá? Estão preocupados com vocês e com a Kjeldr, mas estão bem. Mas você é a Kjeldr. Kjeldr. Isso, comigo. Eles estão preocupados com a Kjeldr, desculpa. Tá, é... Bom, a gente tava meio que desesperando pra descer. A gente encontrou algumas coisas meio assustadoras lá. Tinha uma mãozinha que explodia em pulso. E... Ah, e tinha um símbolo demoníaco. E tinha shurikés que explodiam o Ryori em fogo. Ah, não lembra disso, vai. E eu perdi tudo isso? Eu acho que a gente pode descer agora. Mas eu não sei o que a gente vai encontrar lá embaixo. Ah, então... Daí, vamos então. Eu vou lá pra ele, não se preocupem. E dado que o Vaynerd tá enfraquecido pelo veneno que ele tomou, era melhor ele ficar só no arco. Falando nisso, como é que tá o lance do... Da magia que você usou? Quanto tempo é o lado dur? Horas. É de boa. Qual magia que eu andalei? Poison? Acho que sim. Não, e quando eu acabava... Poison durava só turnos. Não tem mais poison depois disso. Ah, tá. Que é o maior que eu... Eu preparava esses todos os dias com o Garogard. É por isso que eu descobri o que ela fazia. Veneno é mortal pra caralho também. É, veneno é mortal. Então, deixa eu jogar essa magia que dura horas pra caralho e a veneno não me afeta. Até lá. Beleza, então a Kelda vai na fringe de vocês com o escudo dela. Totalmente... Heróica, sentindo que ela vai proteger o Vaynerd. Finalmente. Ah, pera, pera, pera. Eu tenho uma magia que eu quero soltar em vocês antes. Eu vou lá e dou um abraço na Kelda. Depois eu vou lá e dou um abraço no Spectrum. Depois eu vou lá e dou um abraço no Zandalux. É a magia da amizade. Agora a gente tá pronto. Meu espaço pessoal. Vamos, nada vai derrotar a gente agora. Eu vou jogar esse menino na frente. Não. Não, não vou falar assim, mas ele me mata. Olha, ele já foi no meio de um monte de monge. A gente pode rezar pra que ele vá no meio de uma coisa mais perigosa. Como vocês são maus. Eu ainda não sei porque os monges ignoraram ele. Eu ignoraria ele. Ele não tá mais surto. Olha, sinceramente, acho que a gente tá sofrendo mais com ele vivo do que com ele morto. Então, os monges... Ele era um menino desarrumado. É lógico que iam ignorar ele. O Max. O Mago Surdo, cara. O Mago Surdo não é tão perigoso. O Max. Eles são monges. Eles são sábios. Eles viram que a gente ia sofrer mais com o Iori vivo do que com ele. Não sou eu, mas o Iori tá aí. A única coisa que o Iori fez é deixar ele cego. O Tudor não fez mais nada com o Max. Ah, eu tentei matar eles na Machadinha. Preocupados com a Zandaluri e o Vaynerd, que tava lá, causando um dano violento neles. Falando nisso, eu deixei uma daga comigo, tá? Pra pelo menos ajudar a flanquear se dá. A daga de veneno lá, Deadly? Essa mesmo. Beleza. Se ninguém pegar. Então, a Kyoda vai indo pra frente. Vamos. Você precisa flanquear, né? É. Alguém coloque luz nas minhas coisas, assim vocês poderão ver. Eu coloco luz em todas as coisas dela. Mas agora a Kyoda tá brilhando aí com uma... Agora ela é tipo a Valkyria, mano. Ou Maranhola de Natal. E, basicamente, uma escada que desce ainda mais no coração da pedra. A pedra não viu. Então, vocês descem essa escada aí. Vamos, né? Melhor do que descer, do que cair dela. Ah, eu não sei onde eu tô. Tô transportando vocês pra lá. Indicado. O Tectro ficou. Trouxe ele. E vocês estão aqui. Vamos. Será que tem uma trap aqui? O que será que tem? Olha, você acha que tem, viu, Bernard? Então, gente, não tem uma armadilha, né? Aquele T enorme ali no chão? Nossa, vai ser conveniente. Então, cadê o macaco? Estranhamente, essa... As marcações do mapa, menos essa trap. Eles erraram feio nisso aí. Essa trap aí, basicamente, é só uma cordinha com sininhos pendurados. Faz um barulhão se vocês passarem por ela sem... Sem perceber, tipo, é basicamente uma arma. Ah, claro, a armadilha que é menos letal de todos, eles postam pra gente, né? Agora, aquela armadilha que vai cair um veneno que quase mata a gente... Não precisa saber que tá aí perto. Não precisa nem desarmar essa trap, é só passar por cima dela. Ok, então, vamos lá. Beleza. A Kielda vem pra cá. Ela, hum, não gostei do que eu vi. Nossa senhora. Eu também não. Uh. O que tem aí? O que tem aí? São beijos. Ah. São os vikings, cara. Puta. Alguns deles estão sem mal. Eles vão rodar na gente. Nossa senhora. Pode enrolar a iniciativa. Vamos lá. Nossa, eu tirei menos do 97. É isso? Você esqueceu de tirar seu deafness? Ah, eu tô deafness. Tá isso. Não, eu tô dois aí. Senão você vai descansar o 4, né, Fábio? Aham. Deixa eu subir o que se move direito aqui. Beleza. Um dos zumbis é ninja, né? Fala a verdade. Dois, aparentemente. O mais engraçado é que a gente pode falar isso, porque a gente realmente tá encontrando. Tipo, não é mais uma expressão vazia, olha só. Bem, tem cover pra mim? Deixa eu ver. Tem, porque tem aqui a outra na sua frente. Eu guardo minha ação. Espectro. Mas zumbi, você pode tirar, provavelmente vai ser, tá? Quando que a Kelda age? Só pra eu ter uma ideia. Quando eu rolar a iniciativa dela. Ah, gente, avisando. Vocês contam a Kelda in-stream, tá? A Kelda vai gerir depois do Espectro. Vocês estão falando o que vocês querem que ela faça. É, fala que isso é pro pessoal do stream. Ah, então. Na verdade, agora vocês podem controlar a Kelda. Que é uma... Vocês podem controlar a Kelda. Que é uma... Que é uma Kelda. Então. A Kelda é o que? Ela é uma fighter? Ela é uma... Ela não. A Kelda é uma Bárbara, basicamente. É uma Barbarian. Ela provavelmente vai estar em fúria, porque é uma Barbarian. Ela tem cleave, tem todo tipo de coisa. Ela pode andar e bater. Vocês contam a Kelda. Ok. Você pode só sentar e assistir, se você quiser. Eu vou sair daqui pra não... Cuidado com o T aí. Um minutinho tomando dano. Bloqueando o caminho. Beleza. Uma vez do zumbi número 2. O zumbi número 2, ele anda. Se arrastando de vocês. E chega aqui na Kelda. E para. Vem com ele aí. Kelda. Kelda, teoricamente, são vocês. O que vocês querem que a Kelda faça? É verdade, galera. O que a Kelda vai fazer agora? Tem um zumbi na frente dela. Tem galera ali na frente. Uma Barbara Viking. Ela usa uma... Deixa eu abrir a Kelda aqui pra vocês verem o desenho dela. Cadê a Kelda? Se você achar fácil, pode jogar no file. Ah, eu já achei aqui. Acho que ela tá por aí. Kelda, tá aqui. Basicamente isso. E aí? Vocês querem que ela faça? Pô, você tá tímida aí? Se ninguém se vai manifestar, ela vai atacar os brancos dela. O problema é o delay, eu acho. Pode ser. Tem um delayzinho razoável, né? Não sei quanto que é. A Kelda vai entrar em fúria, então. E vai atacar os zumbis da frente dela. Deixa eu colocar ele em fúria. Ah, cara, você tem o link da ficha dela? Inclusive? Atualizado? Eu não tenho. Já que eu não tenho. Que ajudaria o pessoal também. Ajudaria bastante. Mas eles vão entrar nas pessoas da aventura. Aham. Então ela entra em fúria. E... E dá uma espadada no zumbi da frente dela. Tipo, ela causa bastante dano no zumbi. O zumbi tem derr para rislashing. Beleza, ela se manda no slashing. Então ela despedaça o zumbi. Pfff! Dá um corte assim e não tem mais dentro da frente dela. Zumbi é o número 1. Eu não sa... É... A Kelda pode sair da frente para atirar? Agora a espitaça sabe como eu me sinto. Ela vai para cá então. Ela avança. Então o zumbi não parou aqui. Beleza. Sua vez, Andaluri. Mas eu! Eu! Eu atiro! Ah, então vai. Não, mas você não é... Ah, sabe a planação. Desculpa, é verdade. Eu guardei a ameaça pela saída da frente. Pode tirar. Beleza. Vai lá. Pode me colocar, inclusive, no mesmo... No mesmo turno que ela. Cara, eu dou um flurry no zumbi 3, tá? Beleza. Então você dispara um flurry of arrows no zumbi 3. Você acerta os dois tiros, só que são zumbis. Por ser zumbis, a flecha fica parada na carne dele e não penetra muito. Tem RD. Tem duas plásticas pregadas nele lá, mas não fez muito. Zandaluri. Ele tem RD só contra a piercing e contra a corte também. Ele só não tem outra corte, na verdade. Só não tem? Só não tem outra corte. Puts. Saca com a espada e vai. Olha que eu vou ter que vir aqui pro meio, vou apanhar de todos esses zumbis. Você pode apanhar daquela. Vai bloquear tua visão. Você acha que eu vou continuar atirando? Sei lá. Vou fazer isso, então. E vou bater nesse tiozinho aqui. Beleza. Você pega a sua espada e chega aí. Só o primeiro ataque. Você acerta e você causa 4 de dano nele. Mas é zumbi de humano? Não faz diferença mais. Depois que morre não faz diferença. Zumbi no meu 4. Que bonito isso, cara. Que é com o Mane, pô. Zumbi no meu 4, ele anda até você. E não consegue atacar, porque zumbi tem staggered. Ou ele anda ou ele ataca naquele turno. Sua vez, Iori. Tá, é... Eu vou lá pra frente pra ver o que tá acontecendo. Olha os zumbis. Você vê a Keldas andaludo de lado a lado fazer espada. Mano, a Shalei ia gostar muito de estar aqui. Vendo isso. E... É lá que eu faço, tipo, eu... Ah, foda-se. Eu pego a Furing X. Eu seguro esse Furing X. Não! Tá bom, vai. Ah... Boa sorte, Keldas e Zandaluri. Estão atacendo pra vocês. Vai lá! Ele vai pegar o nível de bardo, não vai? Ele vai pegar o nível de bardo. Mano, esse zumbi empelota aqui e tenta passar por vocês. Sabe, um monte de zumbi na frente. Tentando chegar. Mas tem a Zandaluri e a Keldas lá na frente. Segurando a mob de zumbis. Tem. O zumbi número 3, ele só anda até aqui. O zumbi número 6, ele ataca a Keldas. Na frente dela, ele ataca. Então, ele basicamente bate nela com o corpo dele. Dá uma... Um slam. Rrrrrrrr. Mas, tipo, bate no escudo da Keldas. Tem um zumbi pegando. O escudo da Keldas, ela nem sim, sabe? Simplesmente segurando. Só tem. Espectro. Espectro. Estefan. Será que ele dormiu de novo? Estefan. Oi. Sua vez. Eu vou continuar se preparando. Não vou fazer muita coisa com esses zumbis aqui. Beleza. Depois já é o Espectro, viu gente? Então, se vocês quiserem... A Keldas, se vocês quiserem editar a ação dela. Aliás, é a Keldas. Puxa o board game aí. Vamos jogar. Demorou. O Caio, o pessoal está perguntando se elas estão disponíveis. Então, elas vão ficar. Te garanto que vão. Eu não tenho elas disponíveis ainda. A gente tem um dos outros jogos, mas dos players. A gente vai disponibilizar dos NPCs logo. A gente já deixou elas mais ou menos prontas, mas é só a questão de atualizar o nível delas. É só a questão de fazer. Porque ela está mais fraca na versão que a gente tem dela. Mas, basicamente, ela tem cleave. Vocês podem basicamente dar uma boa. Ou atacar o que vocês quiserem. Ou andar. O que vocês querem que ela faça? Tá, uma coisa que ela faria. Tipo, brandir a espada e atacar o Zandalouro. E acho que ela não faria isso. Sim. Pelo menos não em combate. Fora de combate é possível. Fora de combate tudo é possível. Beleza. Eu não sei onde está a stream. Esse é o único problema disso aí. Ah, então. O foda é o delay. A gente não sabe o que eles estão vendo agora. É complicado. Bem, eu vou fazer um cleave. Manda um cleave e a gente vê o que faz para o próximo. Beleza. Cara, ela acerta o primeiro cara. Despedaça ele completamente. E já pega no segundo. Embaixo dele também. Despedaça ele completamente também. Não é tão forte, mas... Destrói os caras. E ela anda para cá. Vez o Luminor 1. Luminor 1 ataca a Kelda. Dá um slam nela. E ele erra. Vem, nerd, sua vez. Só dá um refresh. Ah, não. A Kelda anda para frente, né? Isso. Beleza. Que... Tá, eu vou andar até aqui. Sacando a minha espada e bato no zombie 1. Beleza. Nossa, vai aí que acerta o zombie 1. Tem coisa para você. Kai, você tem a ficha de NPC da Kelda? Tem a versão antiga dela. Passa para mim. Pelo menos para o pessoal dar uma olhada. Eu deixo aberto aqui. Doze de dano, Kai. Beleza. Foi. Então você derrubou o zombie. Fazer o seguinte, da Kelda. Quer ver? Zandaluri, sua vez. Não, pastor, existe. Eu sou uma negação contra qualquer coisa que não é um ser humano, cara. Nem mesmo que não é um ser humano morto, né? Mas se você acertou ele, causou 3 de dano. Se você é muito bom contra humanos, ela está dando certo. Rafael, a Kelda aí, você pode controlar ela. Se você for na NPC lá, pode dar um screen da tela. Eu acho que dá para ser legal com isso. Talvez. Não sei. Como que é? A Kelda tem a ficha dela liberada. Ah, eu já abri aqui. Talvez se for na NPC, você consegue pegar as informações dela. Tem mais ou menos pronto aí. Tá. Beleza. Dá uma olhada, você consegue fazer alguma coisa com isso. Eles não se preocupam muito com isso, não. Não, agora não vai ter como, mas depois eu vejo. Beleza. E oi, sua vez. Tá, vai. Eu venho até aqui e falo, gente, mata esse daqui, ele já apanhou. E aponta. É a vez do zumbi número 5. O zumbi número 5, ele ataca a Kelda. E erra. Vez do zumbi aqui, ele ataca a Zandaluri. E erra. Zumbi número 6, morreu. Beleza, nesse momento, que vai vir ao turno, vocês veem uma coisa acontecendo. Fala uma merda. Essa porta aqui se abre, uma porta secreta, mas ela se abre, e aparece alguém por ela. Alguém? Vocês veem essa criatura aqui. Que diabos é essa criatura? Eita, ok. Eu não sei, mas ele tem uma picareta. Tá. Vamos fazer a iniciativa dele. Beleza. Primeiro agir é o espectro. Aliás, desculpa, é o Vaynerd. Ah, não precisa de atrocação pra deduzar a Kelda, né? Eu não vi, eu não tô ouvindo. É o espectro. Ele tá aqui, ó. Lá na frente. Um, dois, três, quatro. Ok. Ah, hold person. Beleza, hold person na criatura. Talvez ele tenha bastante will, vamos descobrir. Eu vou tirar a fechada aqui, não vai adiantar. Beleza. Você joga a magia nele, né? O hold person nele. Ele, a sua agulha, assim. Aí fica completamente resistente a ela. Não adianta. Vez da Kelda. Vocês querem que a Kelda ataque um zumbi ou ande até o cara e bata no cara? O que vocês preferem que ela faça? Bem, enquanto vocês pensam no que o cara vai fazer, Vaynerd, sua vez. Eu vou me arrepender disso, mas... Eu dou um five footstep pra cá. Tá pisando no corpo de um zumbi aí. E eu bato um zumbi na minha frente. Beleza. Deixa eu só ativar. Estou batendo com power ataque. Pá, 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 power. E você deixou o cara com um de vida. Resolvi com um de vida. Eu xingo ele pra ver se tá dando. O pessoal escolheu a sua unha lá, cara. Beleza. Então a Kelda vai andar aqui no meio dos zumbis e bater no cara. Então ela vem até aqui. Opa. Ao fazer isso, ela vai tomar ataque contra os zumbis. Mas se eles acertarem é bem pequena. Detalhe, gente. O nosso mestre tira crítico com tudo, tá? É, esse é o poder especial dele. Especialmente quando a chance é pequena. Mas eles erraram. Ela foi andando assim. Os zumbis bateram nela. Ela bloqueou com o escudo. Chegou no cara e gritando. Morre, desgraçado! E desce a longa esforgem dela nele. Morre, desgraçado! Vai, aparece, vou. Parece que é desgraçado. Beleza. Que sustentável. 16. Ela bate no cara. Mas a arma dela fica parada no ar, sabe? Tem alguma proteção mágica no cara. Barrando a arma de avançar. Mas não consegue chegar nele. A gente descobriu de quem eram os Scrawl de Shield of Faith? Não tem alguma chance. Acho que o são. Vês o cara. Ele dá um passo pra trás, assim. Comem a nessa pronunciar umas palavras arcanas. Pode se formar com uma bola de fogo na mão dele. Oh, meu caralho. Sua é doer, gente. Ai, droga. Uma bola de fogo em vocês. Pelo menos ele limpou os zumbis. Tipo, nisso, cara, os zumbis pegaram fogo, destruíram completamente, não tem o que fazer. E rolam reflexos todos vocês. Ai, que pariu. Vamos lá, véi. Qual que era a dificuldade? Por que eu não fiquei lá no crentinho? A dificuldade não é muito alta, não. É 15. Desculpa, é 17. Tem que ir pra frente pra tentar dar fold person. Isso é um bicho. O Vaynerd conseguiu pular bem na bola de fogo. Não, isso não foi o Vaynerd. Ah, já não. Isso foi o Vaynerd. O Vaynerd tá pra falhar miseravelmente, aguenta aí. O Ryori já deve ter gastado todos os bombons dele de reflexo do que é mais. O Vaynerd tá muito guiso, cara. Eu sou um gato. Falando nisso, o Elmo tá por aí? O Elmo tá. Tá com ele na cabeça de alguém. Será que o Elmo não cura ninguém, não? Não, o Elmo não parece que tá pra porra nenhuma. Eu acho que ele tem aid. Ele tem aid. Mas acho que ele já usou no último jogo. É at-will, cara. É at-will. Pô, aí é bom, hein. Beleza, eu acho que é at-will, não tenho necessidade não. Beleza, vamos lá. Então o cara começa a congerar umas palavras arcanas, né? E joga a bola de fogo em vocês. Deixa eu ver qual que é o castor level dele antes de mais nada. 25 de dano. Ai. Au. Quem passa solta uma metade. Quem passa solta uma metade. Menos que tem evasion. A redonda pra cima ou pra baixo? Pra baixo sempre. Eu não sei se a Ranger tem evasion. Não sei. Ganha no nível alto, nível 9, acho. Eu não ganho ainda não. Então tome no dano. Não, mas a nossa Ranger tem um ponto de vista. Sim. É uma Ranger bastante resistente. Beleza. Caio. Oi. O meu familiar também toma? Porque ele tava junto comigo? Ele tem que colar reflexos também. Ele tem evasion. Vim pro vídeo. Não, ele não tem evasion. Não tem? Então ele tem que colar também. É, ele tomou. Ele tomou 25 de dano. Cara, você viu o escorpião do... Dele... Torrando, assim, com o balão. Ai. Escorriu meu filho. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Pra vir ainda. Eu venho até aqui pra poder ganhar visão dele. Calma. 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 É a zona da Lurie. Ah, então não me chama. Não, só te falei que você percebeu. É... Eu vou me encaminhar pra cá. E puxar o arco. Beleza. Consegui tirar nele nesse turno? Consegue. Consegue. Só que só o normal, né? Sim. Só o primeiro. Cara, a sua flecha... Ele não é humano. A sua flecha fica parada no meio do... Na barreira mágica dele, sabe? Cai no chão. Beleza. Iori? Eu venho até aqui pra pegar a visão dele. Ah! Que porra, ele é um orc, um goblinóide? O que ele é? Cara, é Hollow Knowledge Nature, eu acho. Não tenho certeza. Verdade pra você, o que ele é? Nossa. Isso foi isso. Cara, essa criatura... É uma coisa bizarra. Tipo, ele é um meio troll, meio Springan. Que coisa? Isso é, né? É... Ragnarys? Tipo, troll é uma criatura grande, gigantesca. Divino que eu tô pequena. Tá, beleza. Eu preparo a sombra só pra soltar magia quando ele for soltar magia. Beleza. Então, você fica aí, olhando pra ele com as suas mãos no ar, assim, pronto. Eu tô com uma cara de troll face, Kai. De caramba que eu também tô com uma cara de troll face. A cara de troll face dá bom nos mais dois no dispel. Essa vez, espectro. Deixa eu ver se eu consigo enxergar e dar aqui. Ah, dá pra ver um tiquinho ali. Não sai. Ah, todo mundo aí que eu era cinco. E você toma... muito dano. O Yori não tomou dano? Abaixo de fogo? Tomou, Yori? Ah... Tomei. Eu acho que eu tô embaixo de alguma coisa. Tá. Tomei o zumbi. Tá. Tirei o zumbi. Ainda tem o zumbi, peraí. Pronto. Ahn... Kai. Eu não quero saber. Eu vou fazer nada não. Eu vou ficar lá atrás tomando dano, né? E aí... Não, eu vou me curar com uma varinha, porque senão eu... Então, ele absorve a dor de vocês, vai lá pra trás, pega a varinha aí e começa a se curar. Ih, curei porra, né? Beleza. Sua vez, Vaynerd. Ele tá armado? Ahn... Ele tem uma redpick e você consegue ver uma crossbow nas costas dele. Uma red crossbow. Beleza, né? Bem, a próxima agir depois do Vaynerd é a Kelda. Vocês querem que ela faça o quê? Bancha no cara e bata com tu? Que ela avança no cara e bate um pouco e... Não, não vai entrar nesse momento. Ela já tá em fúria. Ela tá em fúria já. Ou que ela fuja. Igual o espectro fez. É uma bárbara. Podia dar charge até. É, lógico que ela vai fugir. É, ataca com tudo, ataca com... Nem tanto assim ou pode, basicamente. Mas eu acho que a Kelda vai entrando sua frente. Entra pelo outro. Beleza. Ah, Caio. Eu vou me arrepender disso, mas... Com uma swift action, o Gat Fervor, ele vou usar... O Stefan sabe qual a magia que eu tô usando. Divine Favor? Divine Favor. Beleza. Beleza. Calma. E eu vou... Eu vou dar charge. Beleza. Eu consigo dar charge, não consigo? Consegue. Então você evoca os poderes da família... Cara, o amor é lindo, tipo... Eu já tava shippando você com a Kelda antes, agora eu vou shippar mais ainda. O pessoal falou pra ela do charge também. Shippando. Fetismate to be. Esse pessoal já conhece Zandalou de Xalelu? Ainda não. Ainda não. Não, não, não. Verdade. Fetismate to be. Caraca. Confirmou, cara. Aí confirmou. Aí sim, hein. Agora eu tô vendo vantagem nessa porra. Cara, isso dá um... Metade da vida dele foi embora. Dá um corte no cara. Tipo, muito forte. Um corte muito forte na barriga dele. Vez da Kelda. Tem. Ela vai ter que andar até aqui. Eu acho que o Venedizou o charge dela. Mas ela vai com o todo. Ela vai pra cá. Porque ela vai tomar até aqui. Não, fuck. Tá bom. Eu ia dar conta no fireball dela contra o fireball. Beleza. Oxi, e aí? A queda vai andando com fúria nos olhos. Babando. O cara acerta uma... Um cara de pai aqui, né? Ela é a... Causa... Nove de dano. Ela nem se sente. Nove de dano pra ela não é nada. Então é uma bárbara. Vem aqui atrás. Levando a espada. E aaaaaaah! Opa! Desce a espada no cara com tudo que ela tem. E ela é muito competitiva, cara. Ô, dano do caramba. Ela olha pro Venedor de... Vamos ver quem bate mais nele! Eu acho que eu já ganhei, mas tô bem. Eu grito ali de trás. O Venedor tá ganhando! Ao invés dele, ele tá se sentindo encurralado. Chateado. Na situação também é sentir encurralado, né? Vamos ver o que ele pode fazer de bom aqui. Beleza. Ele não tem muito o que fazer. A verdade é essa. Ele dá um fase ajuste pra cá. E vai conjurar na defensiva, porque é tudo que ele sobrou. O que ele tá conjurando? Create Peach. Isso vai ser engraçado, Caio. Fala sério, Caio. Quanto tempo você tá esperando pra jogar isso na gente? Caio, é... Beleza, tipo... Eu vou fazer o que eu tava fazendo. Eu vou tacar uma magia. Beleza. Que magia você tá tacando? É verdade. Você tá fazendo preparação. É verdade. Eu só não sei se... Acho que vai pegar a Kelda só. Fireball. Era o que eu tinha preparado. Como é que você vai conseguir tacar uma fireball ali dentro? Por aqui? A entrada é... A entrada é onde? Não sei. A entrada é onde eu tô. É. Ah, então eu tava aqui. Eu queria ver ele. Então, tipo... Eu achei que você deu um counter spell. Eu também. Eu não tenho counter spell. Eu não tenho... Não, você pode... Você pode preparar a ação pra dar counter spell. Você não precisa ter talento pra isso. Você não precisa ter dispel magic? Ou alguma magia, né? Uma magia eu posso saber. Dispel magic. Você consegue dar dispel em qualquer magia. E de qualquer maneira, você não vai gastar magia. Porque você só iria começar... Se ele começasse a dar o cast na magia. É. Não é que você ficou lá fazendo a magia, entendeu? Ah, tá. Qualquer pessoa pode dar counter spell. Se tiver uma magia igual ou oposta. Que o cara tá... Ah, nesse caso eu posso fazer isso? Tanto que você tem que ver o cara soltar. Porque você tem que fazer um roll de spellcraft. Antes. Pra poder saber que magia você vai se soltar. Você tem que saber que ele tá soltando. Tá. Dá pra fazer isso? Dá. O problema é que você tem que ter alguma coisa, tipo, um create pitch pra dar um counter spell. Eu ainda tenho um create pitch. Era uma das que eu não tinha usado. Eu não tava querendo usar em ninja porque eles iam passar. Então se você dar o control spell, acabou. Você cancelou o buraco dele. Eu tenho que rolar alguma coisa? Basicamente. Isso soa tão errado, caramba. Tem que rolar um spellcraft pra você realmente saber, tipo, olha, ele tá jogando create pitch. Eu vou dar counter com o create pitch. Foi? Você sabe. Foi. Você sabe. E é fácil o teste. O cara começou a congelar magia, falar umas palavras. Tá bom, vai. Você vê um buraco aí debaixo do Vaynerd. Sabe? Você vê um buraco formando. Aí você começa a congelar suas palavras arcanas e o buraco dele desaparece. O que o fez? E ele olha assim, volta. O que houve? O que houve? Fui eu! Levanta a mão. Zandaluri. Você desburacou o buraco. Tá todo mundo na minha frente, né? Ah. Todo mundo na minha frente. Apoidade é a mesma. Tendo um ou vinte, apoidade é a mesma. Não faz mais diferença. É que vinte é mais alto, cara. Pode atirar. Não vai pegar ninguém? Não vai. Tem precise shot, né? Tem. Só tenho cover só, mas o cover não é tão... Só penalidade não... Você tem algum bônus? Ou é isso puro mesmo? A não ser que ele seja a minas... PBS. E o PBS. Só é... Mais um só. PBS. Tem um PBS. Então acertou o ponte de dunk shot. Então você causou... Onze de dano no cara. Primeiro tiro acertou. Puff. Não, é que ela tem menos quatro de... Vocês estão na frente. Tem menos quatro. Cacete. Ela tem vinte e cinco de CEA. Vamos à merda, vocês. Beleza. Tem vinte e um de CEA atualmente. Iori. Tá, é... Eu vou estar enrolando tanto. Mata logo. Tá, eu... Pego meu machadinho de Tron X e arremesso. Vai lá. Prepara pro que é auto-spell, filha da mãe. Dá um negocinho de ácido, sei lá. Prepara pro que é auto-spell. Não, eu quero atirar. Eu vou virar um grande viking quando eu fico se ganhando. Ele quer acertar porque eu queria dar machadinho nas minhas costas. Vai lá. Vinte e três. Menos um monte, mas... Muitas penalidades, mas jogou uma machadinha e pegou na parede. Tô melhorando. Viu isso, Kelda? Cara, a Kelda tá em fúria. Ela não tá vendo nada. Só vê isso, tá? Ela só vê o cara na frente dela. Quem tá com mais de cinco de dentro tomada aí? Todo mundo. Não, eu tô com... Inclusive a Kelda. Três. É isso mesmo? Não, eu tô com mais de cinco. Tá, todo mundo? Todo mundo. Inclusive a Kelda. Não sei se você impacta com a Kelda também. Life Link, concorda. É, por que não? Beleza, então todo mundo cura cinco. Então você fura, você suga a dor de todo mundo e quase morre. Eu me curo com a varinha. Beleza, vem nerd só. Ele fica lá se espetando com a varinha. Ele fica lá se espetando com a varinha. Aí vocês estão lá brigando e de repente vocês escutam lá atrás. Aaaaaaah! Você tá achando que tem outro fight lá atrás, né? Aaaaaaah! Sabe, cara? Por que a gente leva esse cara por aí? Eu não sei. Eu não sei. Vocês me levam por aí pra não ser vocês que vão fazer esses sons. Beleza. Depois do velho é de a Kelda, viu gente? Escolha que ela fala... Não é à toa que ele não consegue arrumar uma namorada. Eu ouvi isso. Eu não tô surto. Eu errei. Você leva um golpe muito forte. Você corta uns sacos aqui atrás. Sai umas farinhas e tal. Farinha não. Farinha não. Farinha explode, cara. É? Kelda faz o coraçãozinho com as mãos. Beleza. Eu acho que ela vai ir pra cá. Posição de flunk. E vai ser o pau do cara. Imagino eu, né? Então ela vem pra cá. Saindo fogo do olho dela. Desce o ataque. Causa 15 de dano, cara. O cara tá muito machucado. Vez dele. Ele olha em volta. Olha que ele tá bastante ferrado. Beleza. E ele tenta congelar uma janela defensiva. Ele começa a congelar uma magia e a magia desaparece. Eu não vou dar uma janela. Eu não vou dar uma janela. Yay! Fim de novo. Zandaluri. Beleza. Mesmo com gente na frente, você acerta com os dois primeiros tiros e derruba o cara. Um tiro no ombro, um tiro no braço e o cara cai. Acabou? Acabou. Eu sou um grande mago. Vocês viram essa última? Como vocês estão de dano aí, gente? E a Keldra abre os olhos e a idatura dela. Para de pôr pela boca. Costa num cano de descanso. Ah, mas essa foi boa. A gente nem tomou dano direito. É verdade? Eu vou lá atrás. Fai! Eu vou lá pegar a machadinha de arremesso. Não, pera. Eu olho para os lados antes para ver se não tem anima ninja. Aí eu pego. Beleza. Essas salas que vocês estão aí, deixa eu descrever elas para vocês. Enquanto o... Enquanto o espectro está gritando de mim lá atrás. Isso queima! Isso queima! Ó, essa sala que você está rolando, esse corredor aí, não está o espectro agora, esse corredor se alarga em uma pequena câmera com uma porta que dá para o sul. A porta está reforçada com largas barras de ferro, presas por grades e pesado cadeado. O único braseiro fornece uma fraca iluminação. Essa porta aqui de trás, olha, parece dos zumbis, está muito fortificada. Barra de ferro, cadeado enorme, ela está muito fortificada. Essa aqui. Bastante mesmo. Eu vou lá e bato não. Corre, está aí! Estou batendo a porta. Ninguém responde. Ninguém responde. E aí? Droga. Acabou a minha varinha. Eita. Essa sala que vocês estão aí agora, Vaynerd? Ah... Peraí, quase eu rodei o negócio errado. Isso aí é a 14, né? 14. Caramba, não tem nada de cura aqui nessa... Caixas e sacos jargem empilhados ordenadamente nessas prateleiras contendo caixas ordenadas. Um armário de madeira se encontra abaixo da prateleira. Apesar da ordem aparente nessa sala, um frasco fedor sepulcral emprega o conteúdo. Isso aqui dentro de onde eu estou, que é da onde veio essa criatura. Isso, esse é o seu local, esse é o seu item na descrição. Eu vou lá. Armário de madeira se encontra embaixo. Apesar da ordem aparente nessa ordem. Da onde vem esse fedor? Olha, vocês começam a fuçar nessa sala aí. Tipo, ela parece uma espécie de sala. Aí você vai revirando as coisas. Está te cortando, Kai. Está te cortando, Kai. Deixa eu entrar e sei que resolve. Voltei. Essa sala aí parece uma espécie de depósito. Então vocês começam a fuçar nas coisas guardadas no depósito aí. Aí vocês encontram, entre as coisas aí, um saco. Aí você vai abrir o saco e dentro dele tem o que parece ser um braço humano. Aí você olha do lado, tem uma perna humana. Você começa a mexer assim e vê vários pedaços de corpo meio que mais ou menos comidos, parcialmente comidos. Nenhum deles é da Koya, né? Não, nenhum deles é velho. Nossa, eu estava adotando essas coisas no loot, Kai. Para. Entre as coisas dessa sala aí, vocês encontram três garrafas de vinho de corvoça, que vale 20 GP cada uma. Uau. Dois frascos de saquê envelhecido de minkai, que vale 50 GP cada. E temperos de Tian, que valem 40 GP no total. O pessoal sabe que essa sala parece, basicamente, um armazém de comidas mais chiques, sabe? Comidas que valem mais do que do lado de cima. E você encontrou aí os pedaços de corpos humanos e semicorpos. É um verdadeiro banquete para quem gosta. Oi, Ori. Oi, o que vocês acharam aí? O que que se alimenta desses pedaços humanos aqui temperados? Ih, pera, eu já volto. Vomito um pouco. O que que eu rolo, Kai? Olha, pode ser muita coisa, é complicado, sabe? Vem veneno, vem o Angel of Command and Dead, mas... Puxa uma flight currundos, não tem não, né? Esses itens aí são os itens que estavam com esse cara, com esse... Com esse spring troll. Ah, tá. Ele tem granada, uma poção de Eagle Splendor, um scroll de realmente dead, um... Uma poca de veneno, e tá aí, um crossbow e pique. E aqui embaixo tem essa sala hiper reforçada, que eu falei pra vocês. Mas ela tá reforçada pra gente não entrar? Ou ela tá reforçada pra alguma coisa não sair aí? Cara, ela parece ser um cofre, sabe? Um cofre forte. É, acho que o Iori se interessou por outros. É, por isso que eu tava lá embaixo. Mas, aparentemente, a Coreia não tá lá. Eu tô indo, não, eu tava não, eu tô no loot aqui. Ainda tô, mas tô aqui embaixo. Detect Magic. Cara, a porta, isso não é mágica. Se tiver alguma coisa mágica lá, certamente ia... Impedir não de passar. Eu dou um chute na porta. Cara, dói seu pé. Au! Eu acho que eu não sei abrir isso. Posso tentar abrir? Pode tentar abrir. Deixa eu pegar aqui, cadê? Olha, ela, aparentemente, é bem mais guardada do que as anteriores lá. Tipo, mas você ainda consegue abrir. Você vai gastar uns dois aí, você demora um pouquinho, mas você consegue abrir ainda. E, enquanto você tava tentando abrir ela, você percebe que tem uma trap nela. Dá pra desarmar? Dá pra desarmar. Você não sabe bem o que é o mecanismo dessa trap. Eu aviso as pessoas que tem uma trap aqui, eu vou tentar desarmar. Eu vou lá longe. Take a counter. Só rola o Dizervo Device aí. Tem bônus de mais dois, o Dificultus Macedo que você pegou da tia lá. Da ninja. Tem bônus de mais dois, o Dificultus Macedo que você pegou da tia lá. Peraí, o Dizervo Device, onde é que tem o último? Tô procurando ele. Tá. Boa sorte. Ótimo, tipo, as últimas palavras. E, tipo, você vai mexer aí no negócio, né? Você tentar tirar a trap, você acha que desarmar positivo, corta o fio vermelho, mas quando você faz isso, cara, sai uma labareda de fogo da porta. Violentíssima. Rola reflexos. Só você tá na linha de fogo, eu acho. Mexer avisado. Tem ladinho nessa porra? Saiu uma labareda de fogo da porta. Cortar a porra. Já tava esperando. Você rolou bem. Bem, eu causo aqui um dano bastante razoável, mas você toma metade. Você tá ouvindo? Tá ouvindo esse som? Espectro lá atrás, aaaaaaah. It burns. Aquela labareda de fogo enorme. Você toma 15 de dano, porque você rolou bem os seus reflexos. Mas você termina de abrir a porta. Aí depois eu tomo mais os skins de dano. Não, você pode tomar, Mariana. Eu não tenho mais como eu me curar, senão eu tomo mais dano. Você não tem magia pra você curar mais? Eu tenho Scrylight Wounds, mas... Ah, tá bom, eu tomo dano, vai, Mariana. Não, não precisa não. Guarde isso aí. Né? Tira. Tem aqui dentro. Quero skin de dano aí. Deixa eu ler aqui. Eu vou gastar meu Scrylight aqui. Talvez a gente realmente precise se recuperar. Ó, caixas e sacos... Errei, peraí. Esse é o anterior. Cara, bota o Matosha aqui. Ou o Matosha em mim, sei lá. Bota o Light em mim, cara. E coloca a pialda aí. A pialda chega no escuro. Tem luz. Pronto. A pialda tá aqui. Agora eu posso chegar aqui. Ó, além da porta, há um verdadeiro acervo de objetos de valor reunidos. E os baús transbordam com ornamentos de prata. Caixotes contendo barras de metades preciosas que valem mais do que dinheiro. Chifres de beber enfeitados com detalhes em dourado podem ser vistos dentro de um saco de sarapilheira. E prata em quantidades raramente vistas estão nessa parte do mundo. E cofres derramando moedas de ouro e prata em quantidades raramente vistas nessa parte do mundo. Cara, é uma sala de tesouro. Tem muita coisa aí. Eeeei. Uau, eu tô rico, eu tô rico. Eu não tenho. E tu as well worth it, mas cadê a poção de Koya? Se vocês pensarem bem, se a gente achar a Koya, ela cura a gente. É, a gente só precisa sobreviver ao encontro com ela até encontrar ela. A gente evitou quantos dos bosses que tinha? Eles enfrentaram esse cara que vocês não sabem quem é exatamente. O Winnicaster, aí vocês não mataram ele. O líder dos ninjas e o lobis-urso. Então foram três. Tem, teoricamente, a líder máxima deles, que é a Thor Bor. E vocês encontraram um corvo ainda. Um corvo com a pena sangrenta. É, nós estamos fudidos. Aham. Ó, vocês encontraram aí 50 pounds de arm rings vikings, que valem no total 210 GP. Desculpa, 2100 GP. Um monte de arm rings vikings. 20 barras de ouro. É de ouro mesmo? 20 trade bars e 20 trades. Mas peraí, que é complicado. É, trade bar é barra de comércio, não é barra de... Não, normalmente as barras do remote. Tem muita coisa aí. Eu vou passar o tesouro pra vocês depois, é só dinheiro. Beleza. Não é fácil você dar um CTRL-C e CTRL-V? É que é complicado que a tradução aqui, tipo... Ah, no baú tem 20 barras. Cada barra vale tanto. Tem 4 baús, vai umas coisas assim. Complicado, tem muita coisa aqui. Tá, depois você me passa. Tem muito dinheiro aqui. Depois eu passo isso com mais detalhe pra vocês. Tem alguma coisa mágica? Não tem, tem nada mágico aí. Tá. Infelizmente. É só dinheiro mesmo. Bem, vocês querem parar por aqui? Eu vou ter que parar por aqui. Pode ser. Beleza. Então, obrigado pra quem nos assistiu, né? Vocês esperam que tenham gostado de jogar com a Kelda. Valeu. Tá quase no final dessa aventura. Falta muito pouco, na verdade. Algumas salas apenas acabam com essa dungeon. E continuamos, não sei, talvez semana que vem. Entendendo? Pessoal. Muito obrigado. E se vocês quiserem ver o começo da aventura, tem toda... Vocês podem ver lá. O episódio 1 até o anterior. Valeu mesmo por ter participado aí, gente. Foi bem divertida a participação de vocês. Tô de olho aí que vocês mandaram me dar uma machadada, hein? Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu aí. Até a próxima. Boa noite.